Galera, antes do vídeo começar, passe lá no site da Growth e use o nosso cupom MOMENTOMAROMBA. Assim você vai facilitar seus ganhos na academia e ajudar o nosso canal. Contamos com vocês. Tamo junto. Aí, eu não sei, assim, a gente teve, esse foi um Mr. Olimpia de coisas, de novidades, eu diria, né? Ah, foi de um reviravoltas, né? Então, isso, coisas... Em quase todas as categorias. Em quase todas as categorias. Eu vou arriscar a dizer que a principal delas foi a aposentadoria do Cibão. Ah, com certeza. Sim. Mas, eu repostei um Reels do Flow. Ele dá no aviso. Que aqui no Flow, ele deu um spoiler. Ele virou e falou assim, existem mais coisas na vida além do fisiculturismo. Eu repostei. O Flow soltou esses dias. É. Boacre. De vez em quando, você acerta bonito. Você é bravo. Então, e a Maria... E aí, cara, ele deu um spoiler sobre isso. E foi... E, assim, ele deixou... Eu, Júlio, a galera que tava na bancada, deixou uma... A gente ficou meio na bad, sabia, cara? Vê se fosse o sentimento. Eu vou te falar. Eu vou te falar aqui. Cara, foi a pior notícia disparada desse Mr. Olimpia. Foi essa. É. Tá? Ver os brasileiros não vencendo é triste, porque a gente tava ali na torcida. Mas é a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo falar que vai parar de jogar. Mas no auge. No auge, entendeu? No auge. Não esse Cristiano Ronaldo que já tá jogando na Arábia. O Cristiano Ronaldo ganhar no Real Madrid uma Champions e lá na Champions falar assim... Tchau, galera, tô parando. Já ganhei tudo que eu queria ganhar. Tem coisa a mais do que o futebol na vida. Tchau. Pois é. E o Siban, cara, ele é... A gente já conversou sobre isso várias vezes, como ele é um exemplo de atleta, né? Como ele é um cara que... Putz, é... Inclusive, você tinha me falado que antes do... Ele tava tranquilo, né? E quando um atleta tá tranquilo, quer dizer que tá tudo certo, tudo caminhando bem, né? É... Mas assim, o Siban, eu olho pra ele e vejo como... Sei lá, um cara com a família, do jeito que ele cuida da família e a maneira como ele lida com o próprio trabalho e... Sabe? E porra, o cara é o Mister Olímpia já um monte de vezes e... Putz, acho que ele faz falta, ele fará falta nesse sentido, assim, de ser um atleta pra se inspirar, sabe? Eu não vou dizer pra você, assim, que ele é um exemplo... Tipo assim, cara, ele é a personificação de um atleta, sabe por quê? Porque eu achei muito precoce a aposentadoria dele pro cara que é atleta mesmo. Porque o atleta, ele é obcecado por vencer. Sim. Tá? O dinheiro é uma consequência. O que o Siban quis dizer? Meu irmão, eu já ganhei bastante dinheiro. Agora eu quero aproveitar a vida. Eu quero não precisar mais ser obrigado a treinar todos os dias, ser obrigado a me preocupar em levar minha comida se eu sair. Eu não quero mais ter o peso de ter que competir. Eu pedi uma conta da firma. Ganhei muita grana. Eu pedi uma conta. Ganhei muita grana. Vou continuar ganhando porque eu montei as minhas empresas e eu quero curtir a minha vida. O atleta, cara, ele é muito obcecado. Entendi. Rony Coleman só parou. Mas será que ele não atingiu tudo que ele queria? Já, porra. Rony Coleman ganhou mais e só parou depois que perdeu e não conseguia mais competir. Não conseguia mais competir. O físico falou pra parar. Mas assim, o Siban também não tem problemas físicos? Então, aí é o que acontece. Ele tem problemas físicos. A gente não sabe qual é o tamanho do problema físico que ele tem. Afinal de contas, ele não deixa isso muito claro. A gente sabe que ele tem uma doença autoimune que afeta os rins, mas a gente não sabe o quanto isso afeta as preparações dele. Mas posso falar o que o Siban é? O Siban é um exemplo de como um atleta pode conduzir a carreira dele com inteligência e empreendedorismo. E maestria, né? Com 29 anos de idade, ele é sócio de uma marca de suplementos. Ele é sócio de uma marca de roupa. Ele é um cara que faz contratos que, pelas entrevistas dele, superam os 3 milhões de dólares ano. Contratos. Certo? E é muito meticuloso com a preparação dele. Ele contrata tudo quanto é gente do bolso pra fazer com que a performance dele melhore cada vez mais. Esse ano ele contratou um preparador e treinador que era dos principais preparadores da NFL e da NBA. Você tá falando dos caras que ganham múltiplos de milhões de dólares. Foi lá e contratou o cara. Vem. Vem cuidar da minha preparação. Tinha um médico lá ferrado, especialista em células-tronco e tudo tal, pra cuidar das lesões e tal. Ele, puf, vem. E não é por arroba, não. Tipo o Cristiano Ronaldo. Então, ele lida com o corpo dele como se fosse a empresa dele. É o CNPJ dele, cara. Tem que investir? Vamos investir. Bota o dinheiro na empresa. E funcionou até o fim, né? Deu todo o retorno que podia dar. Pois é. E aí, o cara chega no... Vamos lá. Primeiro, vocês acham que existe a possibilidade de uma reviravolta nisso daí, sei lá, pra daqui a uns anos? Porque ele é muito jovem. Ele tem essa possibilidade, se ele quiser mudar de opinião. Tudo bem que ele já falou aqui. Ele já falou isso, inclusive em outros lugares também. Mas o ponto... Isso já aconteceu, tá? Sim. Fala do Arnold, Julião. O Arnold, em 1975, resolveu abandonar o fisiculturismo pra se dedicar ao cinema. E o Mister Olimpia começou a ter queda de audiência. E aí, os irmãos, que são os fundadores da IFBB, Joe e Ben Wader, foram até o Arnold pra negociar o retorno dele que aconteceu em 1980. 80 ou 82, Julião? Não, 80. 80. E aí, teve um embate ali muito grande contra o atleta que todos... Que é o Mike Mentzer, né? Que acabam dizendo que o Mike merecia ganhar. Quando você olha as fotos, você vê que realmente o Mike tava melhor. Mas por questões contratuais ali, o Arnold acabou vencendo e trazendo novamente a visibilidade que a federação precisava. Mas vocês acham, vamos lá, nesse daí, vocês que viram as fotos aí, o Arnold ficaria em segundo? Sim. Tá. Bom, independente da politicagem ali, se houve ou se não houve, o legal é, cinco anos depois, ele já tava muito bem no cinema. Porque ele depois fez o Conan, né, Júlio? Foi. Ele tava também... Não, ele tava começando no cinema, ele tava tentando ingressar, tanto é que o primeiro papel realmente no cinema dele foi o Conan. 82, né? Que era um papel que ele não falava quase, né? Então, pelo fato dele não ser um comunicador aí, um exímio... Um sotaque muito puxado ainda, né? Um sotaque muito puxado, um nome muito difícil, eles arriscaram, mas não tinham certeza que ia dar certo. Até porque o Arnold era o único fisiculturista até então que tava fazendo filme, um Mister Olympia. Você já teve o Steve Rivers, que era o Tarzan, né? Que foi o primeiro fisiculturista a realmente aparecer na televisão com um volume diferenciado. Mas o Arnold foi o nosso maior percursor indiscutivelmente. Entendi. Bom, mas aí... Simban, pode voltar. Pois é, o que será que ele precisa... Será que ele vai descobrir que ele... Vocês acham que existe a possibilidade de descobrir que ele, putz, queria estar competindo? Ah... Uma coisa eu posso garantir pra você, ele vai continuar no shape. Porque ele é muito jovem e ele tem sociedades através de media for equity. Então a imagem dele fez dele um sócio. O lifestyle dele ele precisa manter, senão ele perde tudo. Ele tem que manter a rede social ativa dos seus quase 25 milhões de seguidores no Instagram. Ele precisa manter o canal dele no YouTube ativo. E a única forma de ele manter a audiência é manter no shape. Eu acho que ele vai montar um podcast. Seria muito foda. Entendeu? Eu montaria. Ele pode montar com o Ian, que é o cunhado dele. E que fala muito bem. O Ian é ótimo. O cunhado dele fala muito bem. Foi um fisiculturista open até o ano passado. A esposa do Chris também era uma fisiculturista. É, eu sei. Então é uma família de fisiculturistas. Então talvez ele possa montar um podcast. Talvez ele possa montar um Team Ciban de atletas. Colocar dentro do CT dele. Ele tem um CT igual a gente tem. Sim, ele abriu uma rede de academias. Tem um CT fechado. Ele é sócio de uma rede de academia. Então ele tem tudo pra continuar gerando conteúdo. Tá com a vida em paz. E saiu no auge. Saiu deixando um gostinho de ninguém ganhou de mim. É isso que deu a bad na gente também. Era gostoso ver o embate. Quem vencerá o Ciban? Principalmente pra nós brasileiros por causa do Ramon. Mas, mas, mas. Nas declarações dele. Quem que ele disse que ia ser o próximo Mister Olímpia? Você viu? Não vi. Ele já deu a declaração. Já deu a declaração. Na opinião dele o próximo Mister Olímpia é o nosso Dino. Ele falou? Falou. Caramba. Tá de cara, né? Mas me dá medo também, né? Porque se a gente for voltar num passado não muito distante. Rony Coleman falou isso de quem? Vixi. Vitor Martinez. Vitor Martinez nunca mais ouviu mais. Tomara que o Rony Coleman... Tomara que o Mick Jagger e o Rony Coleman não sejam também o Mick Jagger. É verdade. É verdade. Sinceramente, pessoal, eu não queria que o Cibum aposentasse. Mas e você o que achou? Agora o Ramon tem chance? O que você acha que vai acontecer agora? Deixe seu comentário aqui embaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e um forte abraço! Inscreva-se. 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 Inscreva-se.